Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Prazer estar com você, prazer estar entrando agora na sua casa. Muito obrigado por receber a Boas Novas aí. Obrigado por fazer parte do nosso time, porque você desse lado faz parte do time da Boas Novas. Quando você assiste, quando você participa, quando você interage, quando você manda suas sugestões, quando você manda suas críticas, seus elogios, tudo isso chega pra gente, a gente fica feliz, a gente gosta de ver o que você pensa, gosta de saber o que você acha da nossa programação. Então você fala através de nossos canais de comunicação, nosso e-mail, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv. Você entra no nosso site, www.boasnovas.tv, e lá você pode assistir todos os programas que você já assistiu e gostou, você pode ver de novo. Você pode ver a nossa programação ao vivo, pela internet, on time, no nosso site, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo, pela internet. E você vê também a Boas Novas pelo aplicativo da Boas Novas. Agora no Rio de Janeiro, o canal digital 5.1, uma notícia sensacional pra todo mundo. E você também vê a Boas Novas, onde a Gênesis chega e a gente não chegava, nós estamos fazendo aí uma cooperação com a rede Gênesis. Então onde a Gênesis chega e a gente não chegava, nós estamos chegando. E onde nós estávamos e a Gênesis não chegava, ela está chegando através da Boas Novas. A Boas Novas também está na Oi, na Oi TV, canal 220, me corrija se não for esse o canal. Mas a gente está na Oi TV, você também assiste a gente por lá. Então a Boas Novas só se expandindo, só aumentando seu raio de ação, seu campo de visão. Isso é muito legal, cada vez mais, mais gente ligada na Boas Novas, cada vez mais a nossa programação chegando até você pra informar, ajudar, transformar sua vida, fazer com que você fique feliz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um assunto milenar, mais do que milenar, porque desde o início de tudo o homem se manifesta através da arte, desde sempre. A arte sempre foi uma maneira de expressar o sentimento, de expressar uma sensação, de comunicar uma impressão sobre alguma coisa, fosse através da música, da pintura, da poesia, da literatura, da dança. O homem sempre se expressou através da arte. E algumas pessoas escolheram viver pela arte. É com elas, com algumas delas, que nós vamos conversar hoje no Cabeça pra Cima, pra saber como é, se é possível, se é bom, como é que faz pra viver pela arte. E vamos saber também como é que a arte entrou no mundo cristão, como é que ela foi causando aos poucos uma transformação no modo da igreja, entender essas manifestações artísticas. Nós vamos ao informativo e eu volto já já com um papo muito bacana aqui no Cabeça pra Cima. Segundo pesquisadores, no Brasil, para se viver de arte, talvez seja preciso conviver com algumas adversidades. Por mais que tenha crescido, esteja crescendo e surgindo novas políticas de apoio à arte, o mercado artístico ainda é fechado e inseguro. Nem sempre o profissional será reconhecido como deseja ou não terá o retorno financeiro que espera. O artista constantemente encontra dificuldades para se estabelecer no mercado e exercer a sua atividade, mesmo com a infinidade de elementos que a arte possui. Ao escolher a área artística como profissão, é necessário que o artista se adapte a um sistema que engloba inúmeras áreas diferentes e que sofre transformações contínuas. Voltamos com Cabeça pra Cima, nosso informativo aí, sempre trazendo informações legais pra você, informações que dão suporte ao nosso papo. Hoje a gente vai conversar sobre arte e a arte como estilo de vida. Tenho o prazer de receber a Luciane Xingai, ela é artista plástica especializada na arte Reborn. Tudo bem, Lu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre arte, como as pessoas vivem de arte no Brasil e como que isso influencia as pessoas positivamente, bunda fora, através do que você expressa do seu sentimento. A gente vai falar bastante sobre isso. Prazer ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu já vi uma das artes que você realiza e é um negócio impressionante. Não vamos contar agora não, vamos deixar no ar. Suspense, a galera vai ficar impressionada. Quem está comigo também é o Fred Nascimento, ele é artista visual e biólogo. Grande Fred, já esteve com a gente aqui no Cabeça pra Cima. Prazer te receber. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, né, estar aqui com vocês falando um pouco da minha trajetória, da minha missão, da oportunidade de estar podendo propagar um pouco do amor que eu tenho e de tudo que eu dedico é pela arte, tudo que eu tenho. Então, um prazer, muito obrigado, novamente. Que bom, que bom. Quem está comigo também é o Luth, músico, compositor, grande Luth. E aí, Luth? E aí, né? Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, obrigado, Rede Boas Novas. E vamos falar um pouco sobre a nossa arte, né? Vamos falar sobre música, vamos falar sobre cantar, tocar, como é que eu vivia nesse país aí, né, complicado com a nossa arte. Você e você temos em comum uma figura que eu gosto demais, um brother querido, que é o Kinder. Kinder, meu brother, tocou no meu DVD. É. Amigaço, amo o Kinder. Amo sua arte, um artista fabuloso, fabuloso. Grande batera, né? Grande batera. Grande batera. Bom, vocês três escolheram viver pela arte de vocês. Nós estávamos conversando um pouco antes do programa, isso já foi muito mais difícil, né? A gente já, já, a história mostra que viver pela arte já foi muito mais difícil. Sim, com certeza. Em todos os segmentos. Hoje, a gente já encontra uma facilidade maior, mas a luta ainda é muito grande. É grande. O Fred é biólogo, ou seja, ele tem uma outra atividade paralela ao trabalho dele. Mas você, Lu, você, qual é a tua formação? Por que que você escolheu caminhar? Caminhar através da arte. Através da arte. Não trabalhei com arte desde sempre, né? Eu tive contato com arte desde muito cedo, mas eu, antes de começar de viver de arte, essencialmente, eu trabalhei como professora, trabalhava como professora de metodologia científica. Então, assim, não tinha nada a ver. Realmente, atendia adultos, né? Na fase de... Você se formou em pedagogia? Não. Administração de empresas, né? Depois fiz letras, fiz docência do ensino superior, né? Então, atuava nesse segmento. Como tenho dois filhos, através do ambiente de internet, eu já comecei a buscar uma maneira de poder trabalhar e também, ao mesmo tempo, não deixá-los, né? Com terceiros. E trabalhava assim, até que em 2012 eu me deparei com esse tipo de arte, né? Mas, antes, o que você está fazendo agora não foi o teu início, né? Não, já tive contato com arte em variadas formas. Já pintei quadros, tudo na casa de mamãe, né? Os pais guardam muito isso. Pintei quadros, já trabalhei em madeira, né? Em MDF. Já trabalhei em biscuit, né? Que é uma espécie de escultura. Então, com esse tipo específico de arte foi a partir de 2012. Eu tive o primeiro contato. E o que que te levou a buscar uma manifestação artística em você? O que que despertou a necessidade de você ir para a tela fazer um quadro? Um sopro de inspiração. Eu acho que todo mundo, né? Que trabalha com arte, a gente tem essa necessidade. É uma coisa assim, meio inexplicável, mas você tem um sentimento, alguma coisa que você quer expressar, seja modelando, seja esculpindo, seja pintando. É uma inquietação, né? Eu não saberia descrever exatamente, mas é uma coisa que a gente tem que manifestar, né? Você... Eu não poderia trabalhar, vamos dizer assim, ah, num escritório, num trabalho mecânico, ou numa fábrica, alguma coisa assim. Eu tenho que buscar pela diferença e expressar esse sentimento que eu tenho. É legal essa palavra que a Luciane usou, né? É uma inquietação. Ai. Qual foi a sua inquietação, Fred? É, então... Eu desde sempre, sempre desenhei, né? Comecei desde pequeno, meu pai, ele é texturizador, instrutor, então... Sempre trabalhou com arte e eu sempre gostei muito, sempre me dei muito bem com as canetas. E, enfim, mas o meu sonho mesmo era ser biólogo. No fim da faculdade de biologia, eu tinha que desenvolver um projeto que eu já trabalhava com sustentabilidade, reciclagem, e eu desenvolvi um projeto de pintura num skate e tudo mais e levei até a rede social, que até levantar um ponto que você falou anteriormente, já foi muito mais difícil. Hoje eu acho que só é um pouco mais fácil a gente conseguir divulgar o nosso trabalho e viver da nossa arte como um estilo de vida mesmo, por conta da mídia social. Ela ajuda muito. E, através disso, deslanchou o trabalho desde 2011 para 2012. Já tenho aí mais de 20 exposições, trabalho dentro e fora do país. E, justamente, essa inquietação vem através do amor, da quantidade de amor que eu acho que eu tenho dentro do peito. Não eu, eu acho que, no caso você, você, todos nós... O artista, o trabalho... Todos nós somos artistas, que seja independente da maneira que a gente vai atuar, você apresentando o programa, ela fazendo o trabalho dela, Luth tocando, cantando. Todo mundo tem uma função de arte no mundo. A nossa grande dificuldade é conseguir entender como que a gente vai demonstrar isso para o mundo. Todo mundo tem uma meta, todo mundo tem um objetivo, mas eu acho que o maior objetivo é a gente conseguir ser uma ferramenta de luz na vida do próximo, onde exige o respeito. E isso eu agradeço muito a Deus, porque eu tive essa oportunidade muito cedo e venho tendo a oportunidade de semear aquilo que eu acredito e recebendo o amor do próximo também. Você falou que você tinha o sonho de ser biólogo. Sim. Mas hoje você não trabalha mais com a biologia, né? Então, graças a Deus... Há quanto tempo que você fez a sua opção? A transição foi em 2012 para 2013. Cinco anos por aí. Isso, sim. Mais ou menos esse tempo. Foi quando eu trabalhava com a biologia, dava aula, trabalhava em laboratório, mas a arte foi me chamando cada vez mais. E chegou um ponto que eu não dava mais conta de tanta encomenda, de tanto trabalho, de exposições, enfim. E aí eu fiz essa escolha, porque eu acredito que eu não posso ser metade biólogo, metade artista visual, metade apresentador, metade dançarina, metade músico. Eu acho que tudo que a gente faz na vida a gente tem que fazer com vigor e com muita crença. Por inteiro. Entrega. Entrega. Eu acho que o maior ponto da arte que a gente consegue sempre é o destaque e valorizar o nosso trabalho é quando há entrega. Eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para o meu projeto, que é a Madeira Arte. O meu objetivo é esse e eu vou levar isso para o gás da minha vida. Legal. Com muita gratidão. Legal. E você, Lute? Quando é que você nasceu num lar cristão? Nasci num lar cristão. E os seus pais cantavam, tocavam, estavam lá ministrando louvor? Não? Meu pai era músico do exército. Quer dizer, na verdade ele não era músico do exército. Ele tocava na igreja, trompete. Minha mãe tocava, antigamente era caixa clara, né? Era um tarol assim. Era um tarol, né? Tocava aquelas bandas de igreja. As bandas marciais tinham muito, né? Exatamente. Aquele tarol, né? Isso. No dia da Bíblia, ia aquela galera toda para a rua e tocava. Então, assim, eu comecei muito cedo, com 7 anos de idade, comecei a aprender violão, comecei a aprender outros instrumentos, bateria, piano. Então, assim, eu fui desenvolvendo dentro desse ambiente musical. Desse ambiente musical. Então, desculpa, ele, esse ambiente me levou a, quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos e eu comecei a tocar profissionalmente, a partir dos 13 anos de idade. Então, eu toquei na noite, muitos anos, muitos anos tocando na noite. Depois eu toquei com vários artistas da década de 80, já falei mais ou menos a minha idade. Na década de 80 eu toquei com bastante artista. Quem que você tocou, Luth? Quem que você já tocou? Dá uma palhinha para a galera aí. Ah, eu toquei com, não sei se é da época de vocês, o João Pen, que é de 2015 a minha história. Ah, com certeza. Qual? Luciano Bahia. Sim. Então, essa galera da década de 80. Aí, depois eu toquei com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um cantor gospel. É, não, ele é um cantor gospel que tinha uma voz muito parecida com Elvis Presley, né? E um abraço aí para o Martinho Lutero, ele está ouvindo a gente aí também. Então, assim, foram vários anos tocando como guitarrista, né? E depois eu senti que eu estava com essa coisa toda de música. Música, comecei a cantar, cantar, cantar e compor, né? E compor. Eu acho uma coisa muito interessante, que nas minhas composições eu sempre, eu pensei da seguinte forma, que as letras que eu estava fazendo, ela precisava ser útil para alguém. Precisava ser útil para alguém, assim, eu precisava prestar um serviço àquela pessoa, para aquela pessoa, de repente, entender melhor aquilo que ela estava passando, entender melhor o momento da vida dela, né? E, de alguma forma, tentar ajudar ela a sair desse, de repente, desse problema. Ou entender e viver, né? Viver bem, conviver bem com esse período que ela estaria passando. Usar a música como um canal de transformação para o outro, né? De transformação e... E de entendimento, né? De serviço, né? Exatamente. De entendimento, de entendimento. Eu sempre pensei dessa forma, então, as minhas letras, eu costumo falar com a minha esposa que eu sou meio chato com o negócio de letra, e eu abandono as letras, né? Eu começo a escrever, não, então, essa daqui já foi, não quero mais... Você não sai escrevendo direto? Não, não. Não vem inteiro assim? Não, não vem, não. Que louco, né? Cada um tem um método, né? Cada um tem um estilo, né? É, cada um tem uma forma. É, engraçado. Você sabe que você falou de igreja, né? As igrejas, elas são celeiro de músicos da melhor qualidade, né? É uma coisa impressionante, né? Como eles estão na igreja, o exército também, as forças armadas também formam muitos músicos, né? Excelentes músicos, né? E quem tocou comigo foi o Jessé, o filho do maestro, né, Jessé? O Jessé Sadoc. O Jessé Sadoc. É, né? Brother querido também. Bacana, muito bacana. Me acompanhou durante um período assim que eu tocava e a gente conversava sobre isso, né? Porque ele é crente de berço, né? E o pai dele é, assim, um dos ícones da música cristã, né? Respeitadíssimo. E eu não tinha, eu não era cristão e não entendia uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que é essa questão de você, sendo crente, tocar com o não-crente, né? Levar a tua arte a lugares onde as pessoas não imaginam. E vamos conversar um pouco mais sobre o trabalho de vocês e saber como é que o trabalho de vocês toca na vida das pessoas. O teu, então, é uma maluquice. Toca, né, Luciane? Às vezes toca muito profundamente. Nossa, profundamente. Eu te falei, eu acho que às vezes até é um negócio que beira, assim, a... Insanidade, é um trato como algumas pessoas lidam, mas o trabalho em si é bem intencionado. O teu trabalho é sensacional, lógico. Não, o seu trabalho é sensacional, lindo. Eu digo a pessoa, o objetivo com o qual a pessoa adquire o teu trabalho. Isso que às vezes... Isso aí a pessoa tem que trabalhar. É uma doedeira. Tá curioso? Daqui a pouco você vai ver o que a Lu faz. É impressionante. Eu volto já já com o Cabeça Pra Cima. Fica aí. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre arte e arte como maneira de viver, como jeito de viver, como uma opção pela vida. Eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo agora tem algum dom artístico. Com certeza, independente do que você faça, da profissão que você exerça, eu tenho certeza que alguma manifestação artística você tem. Ou você escreve um poema, ou você pinta algum quadro, ou você faz um... Nem que seja só para se distrair, nem que seja um hobby. Então, tem gente como você que começou assim, largou a profissão e foi viver da arte que descobriu dentro de si. Então, fica ligado aí no Cabeça que a gente está falando de uma coisa que diz respeito a você, com certeza. Lu, e Fred e Luth, vocês acham que ainda hoje, mesmo com todos os avanços, mesmo com toda a modernidade e pós-modernidade que a gente vive, ainda tem gente que tem preconceito contra a arte ou contra o artista? Tem, Fred? Vou até começar a falar, não pedi licença, meus amigos. Eu estava conversando isso mais cedo com o Luth, né? Explicando para ele, falando das tatuagens e do estilo de vida e tudo mais, que muitas das vezes não validaram o meu serviço ou o meu trabalho por conta desse tipo de situação. Então, o preconceito, ele existe. Por conta do seu visual. A estética e por conta do trabalho em si. Porque antigamente, começando até pela minha própria família, foi muito difícil eu mostrar para eles que eu queria viver da arte. Na cabeça das pessoas, da sociedade em si, a gente cresce para estudar e se inserir dentro da sociedade. Uma profissão regulamentada, conhecida, estabelecida. Justamente, pensando somente no poder monetário. E a arte, o grande desafio da arte, o que te dá a coragem para ser um artista, qualquer que seja o tipo da arte, é você não valorizar tanto o dinheiro e tentar passar mais a tua mensagem mesmo. O projeto Madeira Arte, ele diz o quê? Além do projeto de reciclagem, sustentabilidade, que tem a ver com a biologia, o maior propósito é realmente que a gente consiga chegar no caminho da luz. Porque o momento que a gente vive hoje no nosso país é algo muito difícil. No mundo, não só no país, no mundo. É uma dificuldade social, econômica, violência está gigantesca. Então, a gente tem que se fortalecer através dos valores simples, do amor, da paz. Falo isso, não é como uma forma de... Não é um clichê, né? É uma verdade, né? A arte é uma saída para tantas possibilidades educacionais. Num país como o Brasil, eu acho que ela deveria ser incentivada cada vez mais. As manifestações artísticas possibilitariam uma saída e um caminho, uma porta para tantas questões educacionais que eu acho que os governantes, os poderes estabelecidos ficariam surpresos, né? Sim, sim, sim. Acabar com a violência. Deixa eu só um segundo, antes de pedir para mostrar as fotos do Fred, eu queria pedir uma gentileza, Adriana. Pede para aumentar a temperatura aqui dentro do estúdio, porque a luta aqui do meu lado, ela está agarradinha assim, ó. Ela está com frio. Tá, Adri, pede para aumentar a temperatura aqui, o estúdio é gelado aqui na Boas Novas. Minha luta está com frio, tadinha, está aqui assim, ó. Mas, Fred, é verdade, né? E você encontrou esse preconceito e como é que você enfrentou esse preconceito? É, na verdade, assim, a minha base familiar é muito forte. Forte quando eu digo no intuito de educação, respeito, conduta e postura. É algo que minha mãe e meu pai sempre me deram de sobra, posso falar assim. Então, eu acho que qualquer lugar que eu vá, qualquer lugar, espaço que eu venha ocupar, eu tenho que ter esses pontos para poder entrar e sair numa boa. E a gente demonstra na prática o que é o valor da arte. Não é pelo que eu sou, pelo que eu visto, a forma que eu... não. A arte é o que vem de dentro para fora. Isso, como a gente já falou, não é clichê. É o excesso de sentimento que a gente tem dentro da gente e é algo que eu quero passar para os meus amigos, para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. E se você de casa tem algum tipo de sonho, não desiste. Olha para frente, luta, porque é o que move a tua vida. Se você não tiver um sonho, se você não tiver fé, você está morto em vida. A gente tem que se manter de pé. Passa as fotos do Fred aí para a gente, Adri. Vamos dar uma olhada nas fotos do Fred. Isso é uma mandala. Isso, é uma mandala aí de paz e harmonia. Criar um ambiente realmente de descanso mental, de elevação espiritual, né? Então, o objetivo é justamente esse. E aí, eu gosto muito de desenhar desenhos simétricos e redondos justamente pelo fato da energia de amor, de paz, estar sempre circulando, né? Você faz sempre na madeira, Fred? Não sempre. Eu me denomino como artista visual justamente pelo fato de eu fazer parede, madeira, móvel. Ah, tá. Parede, madeira, móvel, qualquer negócio. Eu costumo dizer que é onde couber um pouquinho de amor, né? Então, a gente vai cantar. Pode passar, Adri. Ah, legal essas flores, né? É. Isso aí, na verdade, é um dos símbolos da Madeira Arte, que é um girassol estilizado, né? Que simboliza paz, amor e luz, que é a mensagem do projeto. E além de ser a flor preferida da minha mãe também, então aí tem toda uma conexão, né? Legal. Aí, é uma ambientação também. Isso é uma casa? Aí, é uma casa, um espaço de jantar, onde eu fiz a decoração do espaço, né? De forma geral aí. Aham. Fica bem legal. Você vai, ali, por exemplo, naquele espaço, naquele ambiente, você vai à mão livre na parede, faz? Sempre à mão livre. Sempre à mão livre. Sempre à mão livre. Essa coisa de... É porque, como até a Lu falou mais cedo, né? É uma... Essa aquietação, não sei, eu recebo muito como meio que um... Eu não sei como... Eu não consigo explicar um pouco da arte, assim, acho que as coisas vêm. O que eu tento muito é captar... Alguma coisa que não pode ser moldada, né? Justo. Ela não pode ser padronizada. Então, você, quando está atuando ali, a liberdade, eu acho que é a premissa fundamental, né? Para um trabalho bem feito, que é satisfatório para o cliente e para você, é o mundo. É o mundo inteiro. E o mais engraçado é no final, quando você termina. Eu trabalho muito na casa das pessoas, né? E é... Então, é uma situação meio difícil, porque aí muita gente não me conhece. Então, eu tenho respeito apenas de artista. E quando eu chego, eu faço uma questão muito grande de conhecer, captar um pouco da energia da pessoa, de ter essa troca para poder fazer algo que agrade a pessoa. E chega no final do trabalho, a pessoa abraça e chora. É uma coisa muito grande. É muito gratificante. Uma coisa importante de frisar é que o Fred está falando, assim, de captar a energia da pessoa. Isso não tem nada a ver com religião, não, tá? As pessoas emitem energia. Nós somos seres humanos dotados de energia. Eu estou vivo, você está vivo. E isso aqui transmite uma onda energética. Que não é negócio de não sei o que, não tem nada a ver com religião, não. Não, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com física e química, né? É isso aí. Porque se não tiver energia, não rola, né, Lute? Não rola, não rola. Não tem liga no palco, né? A gente se olha e já sabe tudo, né? Exatamente, exatamente. Você enfrentou preconceito, Lute? Assim, em relação a... Por exemplo, aquele papo que a gente estava tendo lá no camarim, você tocou na noite. E é crente. Isso, é crente. Como é que você lidou com isso na igreja? É, assim, graças a Deus eu peguei bons pastores que me orientaram em relação a isso. E eu tive sempre a cabeça no lugar. Porque a vida noturna, ela te oferece muitos outros prazeres. Então, assim, você precisa ser luz lá onde as pessoas precisam saber da luz, né? Claro. Então, se Deus te colocou ali naquele lugar, você precisa... Entender por quê? Entender por quê e ser luz ali. Eu toquei numa banda de baile muitos anos e eu dou graças a Deus que no final de... No final dessa jornada, muitos... Eu não digo todos, mas muitos da banda se converteram através da minha vida. Que legal. Então, assim, você precisa ser luz lá. Você precisa ser luz em qualquer lugar, entendeu? E ele estava falando sobre arte e a gente estava falando lá no camarim também. A gente precisa ter muito respeito pelas pessoas e a arte ensina isso. A arte te ensina você a respeitar as pessoas, respeitar o ponto de vista das pessoas. E isso abre, assim, abre as portas dos corações, né? E é muito... Você pode pregar o evangelho sem falar uma palavra. É esse que é o grande lance, né? Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Se for preciso, você prega o evangelho. Exatamente. Se tiver necessidade, você prega. É. Ontem eu estava falando isso lá na minha igreja, estava conversando... Foi um culto comemorativo lá e eu estava falando isso. Eu trabalho com mídia evangélica desde 1994. E só me converti em 2007. Porque quando você está em qualquer lugar, qualquer segmento da vida, quando você vê bastidor, quando você vê tudo, você tem, às vezes, dificuldade de lidar e de entender. Eu tinha. E o que me fez querer a vida que eu levo hoje foram exatamente as pessoas que eu conheci. Elas, simplesmente, vivendo o evangelho, vivendo o reino, me fizeram notar que elas tinham alguma coisa diferente, alguma coisa que era bom e que eu não tinha. E, assim, eu não era mau caráter, eu era um cara legal, modéstia à parte, um cara bacana. Isso aí, mas isso aí é o básico, né? É o básico. Então, isso aí é o básico. Então, isso aí eu também sempre tive, mas era alguma coisa a mais, que a gente só entende depois, né? Aquela lacuna, né? A ser preenchida. É, exatamente. É essa luz que o Lutz está falando aí. É esse entendimento a respeito do reino que só vem quando você deixa ele entrar. Enquanto você não deixa, não rola. E essa coisa do respeito às pessoas, porque eu lidava com budista, lidava com esotéricos, e, assim, hoje eu vejo eles na igreja e eu acho uma coisa muito bacana, e foi através da minha vida, que eles hoje estão na igreja. E eu poucas vezes falei de Jesus para eles, mas eu vivi Jesus ali, entendeu? Eu vivi Jesus ali. Que bom. E eu sabia que quando eles precisassem de uma palavra, eu tinha que estar pronto para falar. É. E eu, muitas vezes, Deus me deu essa oportunidade de falar, né? De falar. Quando eles passaram por problemas, eles vieram me procurar. Porque o crente, ele é assim, ele é um ponto de referência. É. Quando você, quando as pessoas têm algum problema... Elas vêm. Elas vêm. Elas vêm. É muito legal. É provaridade. Eu preciso de um intervalo e no próximo bloco, eu vou mostrar para você a arte da Luciane. É uma misteriosa arte. Você vai ver no próximo bloco, a gente volta já, já. Cabeça pra cima. Voltamos com Cabeça pra cima. Olha lá, ó. Impressionante. Eu voltei com um bebezinho que estava aqui no estúdio. Eu quero... Ó, tá dormindo? Tá acordado. Tá acordadinho. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Quero aproveitar pra agradecer a você, Semeador de Boas Novas, que ora por nós, que ajuda a gente, que participa com a sua ajuda financeira e a sua oração. A oração, eu acho que é o mais importante. Quando a gente ora por algum propósito, quando a gente ora por alguma causa, quando a gente ora por alguém, eu acredito que essa oração tenha efeito, chega na pessoa. Então, muito obrigado, porque a sua chega até aqui e é por isso que a gente está aqui fazendo o programa pra você. Muito obrigado mesmo, tá bom? Lua, vou te dar a sua filhinha. Ah, sim. Meu Deus do céu. Olha, que maravilha. Gostou de você, tá quietinho, né? Tá bem quietinho. Cara, isso é impressionante, Luciane. Você faz... é o reborn. Isso. Aqui no Brasil, a gente trata mesmo como arte reborn, né? Pra colocar as coisas assim... Pra portuguesar o termo. O termo, embora seja... É igual uma... Eu tenho um amigo que mora em Nova York, Fernando, irmão da Carla. A Carla mora em Denver e ele mora em Nova York. E eles... É engraçado porque eles pegaram termos em inglês e abrasileiraram. Sim. Então, por exemplo, vamos estacionar. Ah, vai parquear o carro. Exatamente. Acontece muito. Vai parquear o carro. Aí você abrasileirou. Reborn, bebê reborn. Eu e outras, quer dizer, eu não sou detentora da arte, vamos dizer, exclusivamente aqui no Brasil. Existem muitas, muitas, muito mais do que se imagina. Muitas pessoas, homens, mulheres... Antes de chegar, você passou pelo biscuit, que é uma porcelanazinha, não? É o que que é? É como se fosse... É uma massa, né? Uma massinha, né? De modelar, mas não é uma coisa infantil. Ela endurece. E é legal que isso... Ah, fala. Endurece e faz com que a forma fique ali fixa, né? Rígida. Fiz MDF também. E se você não tivesse passado pelo biscuit e acho que pela pintura, não teria chegado aí, né? Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que... É uma etapa. São etapas, né? De você conhecer mesmo os materiais, pincéis, enfim, todo esse tipo de coisa pra poder chegar. E aí, como é que você descobriu essa arte? Foi em 2012, quando eu procurava um presente pra dar pra minha filha, né? Eu tenho uma filha que hoje tá com 11 anos. E me deparei e foi assim, aquela coisa que me arrebatou na hora. Eu queria comprar, né? Pra dar de presente à minha filha. Mas quando eu vi, eu falei, eu quero fazer. Quando você viu o preço. Também. Quando você viu o preço do boné, eu falei assim, opa! Vou fazer esse negócio. Cheguei a comprar pra ela. Ah, você chegou a comprar. Sim. É, porque aí você teve um modelo, de repente, né? Isso, vi de perto, né? E aí, eu falei, não, eu quero fazer isso. Claro. Assim, mas eu não frequentei um curso. Olha, o Luciano tá mostrando pra gente. Dá lá, Lu, dá esse take lá pra Boa Natal. Dá esse take da bebê. Olha, é porque, olha, na TV... Eu vou te falar uma coisa, você que tá vendo em casa, na TV não mostra, assim, de verdade como é, como eu tô vendo de perto, é mais impressionante ainda. E até o peso, né? Não, até o peso, Lute. E a textura da pele, a gente vendo aqui no estúdio, é uma coisa impressionante. Quanto tempo você leva pra fazer um bebê desse? Tem foto de bebê no ponto aí, vai passando, Adri, por gentileza. E a gente vai falando. Opa, deu pau aí. Leva em cerca de 30 dias, de 20 a 30 dias. 30 dias pra fazer um bebezinho desse. Pra fazer um bebê desse. Ele é de quê? Ele, eu trouxe até o material, né, base. A gente costuma chamar isso de kit, né, quando você é o material inicial pra confeccionar essas bonecas. Então, assim, é um vinil, né, um vinil siliconado, um vinil flexível, totalmente em branco, né, sem olho, sem cabelo, sem nenhuma característica ultra realista, né, como a gente aplica depois. Ah, ele já, é como se ele viesse pronto, é um molde de vinil pronto? Sim, é um molde cru. Você compra ele cru. Isso. E aí sai moldando, sai fazendo. Não, ele já vem pronto, tá? Vamos dizer assim, mas é totalmente em branco. Não tem cor nenhuma de pele. Não tem cabelo, não tem nada. Não tem cabelo, não tem olho, não tem nada. Não tem corpo. Você foi colocando o olho, o cabelo. Isso, você vai adicionando as características ultra realistas, né, veias, né, a gente vê assim na testa. Olha, isso aqui, ó, isso aqui tem uma veiazinha aqui, assim, ó, aqui, ó. Isso, enfim, no corpo inteiro, né, vamos dizer assim, aqui as veias também. Olha a mãozinha aqui, Lu, Lu, olha aqui, ó, passa pra cá. Olha a mãozinha, cara. Ela disse que é colocado fio por fio, né? É fio por fio, Lu. Sim, esse cabelo, vamos dizer que é... Tem uma foto de um bebê que a gente conseguiu. A gente teve um probleminha técnico com as fotos, mas mostra, mostra aí a foto que a gente tem, se for possível. Ah lá. É. Agora, eu tava... São vários modelos. É, agora, você faz em média quantos bebês desses, Lu? Por mês. Então, eu levo... Você leva 30 dias pra fazer? Isso, eu levo 20 a 30 dias, mas é isso que eu ia adicionar. O que acontece? Eu nunca faço um único. Então, na verdade, eu tô sendo equivocada em falar que eu levo 20, 30 dias pra fazer uma. Eu faço, assim, em partidas. De três em três. Então, assim, levo uns 30 dias por aí pra terminar esses três bebês. Agora, eu tinha te perguntado também qual era o teu público-alvo, né? É, e eu achei que eram crianças na maioria. Você me disse que não. Não. Que a maioria é de adultos. Vamos dizer que... Meio a meio? Meio a meio. Ou seja, 50% do teu público é de adultos. É de adultos. Por que que o adulto quer comprar um bebê desse? Muitos pedem um trabalho por aproximação de foto. Tendo muitas vovós. Eu acho que a vovó, ela é aquele ente familiar que tem muito esse carinho com o neto, né? Então, elas gostam de reproduzir a criança quando era um bebê pra ter de recordação. Te mandam uma foto, as avós te mandam uma foto do neto quando era bebê pra você reproduzir e ela guardar de lembrança. Mães com filhos adultos. Tem uma companheira nossa de trabalho que já tá perguntando aqui como é que faz, quer guardar o filho. É, ela envia fotos e através de um estudo que eu faço das características primordiais de rosto, nariz, olhos, né? Então, a partir disso, eu vou buscar o material pra realizar esse trabalho. Então, 99% dos casos eu consigo fazê-lo, né? A gente tem uma profusão imensa. Embora seja uma coisa pouco divulgada, a gente tem uma profusão imensa de material. Esses kits que depois eu vou, se você quiser eu vou mostrar, né? Que vem cru. Mas são inúmeras as expressões faciais. Não ouso dizer quantos existem disponíveis. Existem escultores que trabalham na escultura do material base e pra que nós, artistas, possamos finalizar, consagrar a obra. Agora, tem gente que compra pra fingir que é bebê de verdade, né? Isso que eu acho mais maluco. Isso é tema pra outro programa. Isso ali, a gente não vai conseguir conversar aqui. Mas tem gente que compra pra fingir que é um bebê, filho. Pra botar no carrinho. Eu vi um documentário sobre isso. Pra sair, leva na rua, troca a fralda. Nossa. Você vai trocar a fralda. Eles usam fralda, né? Mas sim. Eu tenho uma filha caçula que ainda brinca de boneca. Tem seis anos, brinca de boneca. Ainda, pouco, mas ainda brinca. Eu vejo, ela troca a roupa. Mas minha filha tem seis anos, né? Tem adulto que faz isso. Esse adulto que faz isso, obviamente, ele tem uma ligação, assim, com aquele objeto que não condiz exatamente com o objetivo do artista quando faz a arte, né? Vamos dizer que tem gente que fica com uma certa obsessão em qualquer coisa, né? O ser humano, ele é muito complexo nesse sentido. Então, assim, não nos compete julgar. Ah, mas a gente conhece muitos casos aí de pessoas que ficam bem confusas, né? Perde um pouquinho da realidade e trata... Tava lendo hoje de manhã, Mateus 7.1, não julgueis pra não ser julgado. É isso aí, né? A gente não pode julgar ninguém. Desempenho é tratar. Cada um com a sua loucura, né? Isso. Cada um com a sua... O objetivo não é esse, né? Seu objetivo, seu jeito de viver. O objetivo da arte não é esse, mas, né? Algumas pessoas usam dessa forma. Impressionante, Lu. Parabéns. Obrigada. Legal, muito legal. Vocês acham que ainda há muita panelinha no meio artístico, assim, no mundo da arte? Eu tava lendo pra fazer o programa. Eu vi um jornalista americano chamado Paul Joseph Watson. Ele faz uma crítica ao establishment da arte moderna impressionante, assim. Ele não tem freio, não. Ele diz que quem gosta de Pollock, por exemplo, é retardado. O Pollock é um artista americano renomado. Tem um filme sobre ele, feito pelo ator maravilhoso, o Ed Harris. E o Pollock tinha uma esquizofrenia, né? Ele era esquizofrenia, mas ele fez obras impressionantes, né? E outros. Ele faz crítica a Matisse, né? Então, assim, o cara pra criticar o Henri Matisse, que é um artista francês também. Ó, consagrado. Consagrado. E ele senta a burduna. Ele fala o seguinte, quem gosta de arte moderna, só gosta pra tirar onda de inteligente. E o cara que olha um, assim, quadrados coloridos pintados na tela, ou rabiscos, aquilo ali não é nada. Ele diz que é uma panelinha de supostos intelectuais que se acham superiores às pessoas normais. E aí eles acham aquilo bonito pra você se sentir bobo de não achar ou de não entender aquilo. De olhar e dizer assim, gente, peraí, isso é um monte de rabisco aí. O que é isso aí? E o cara, não, meu amigo, isso que é isso? Isso aí tem toda uma conjectura. Só fazer um parêntese, né? Falando um pouco sobre isso. Você que é artista visual, Fred? É, então, eu tive um professor chamado Rafael Antunes. Obrigado, Rafael, por estar assistindo a gente, que foi um cara que influenciou muito minha vida em termos de abrir minha mente para a arte. E uma das primeiras coisas que ele falou na primeira aula era justamente isso, de a gente, se qualquer pessoa tiver um manifesto artístico, apenas respeite. Porque ela já está sendo uma pessoa muito boa em se transpor, em tirar o que está de dentro e botar para fora. Então, isso já é um ato de respeito. Eu aprendi muito isso com ele, que muitas das vezes a gente fazia saídas para aprender, para ver o que estava rolando mesmo em galerias, no MAC, no Museu de Ar do Rio, no Mano, enfim, diversos lugares. E ele sempre fazia questão de ressaltar isso, da gente respeitar o trabalho do próximo. Qualquer manifestação artística, que seja você passar na rua e ver um palhaço jogando bolinha para o alto, é a arte dele. Então, respeite. Voltamos ao Matheus, né? Não vamos julgar ninguém. Não vamos julgar. A arte fala sobre isso, né? Sobre o respeito ao próximo. Mas eu acho que o que esse comentarista falou, eu acho que tem um pouco a ver, daquilo que eu costumo falar, é que muita gente confunde habilidade com sentimento, né? Então, habilidade é uma coisa, sentimento é outra. De repente, ele está olhando aquele quadro, como antigamente se olhava quadros, e você sentia, você realmente, você sentia alguma coisa diferente, né? Você sentia que aquele artista queria te dizer alguma coisa, transmitir alguma coisa. E hoje, assim, eu vejo pela música, né? É muita música que você não sabe o que o cara falou aqui. A música instrumental não tem letra, não tem nada, e toca a gente. E toca profundamente. Fundamente. Fundamente, né? Aquela matemática que junta notas em sequências harmônicas. Como é que isso alcança, você escuta Wagner, Bach, você escuta Kate Jarrett tocar piano durante quatro horas? Sem enjoar, né? Sem enjoar. Exatamente, as nuances, os climas que a música te traz. E, assim, as pessoas hoje estão ouvindo música e não estão sentindo nada mais. Tá entendendo? Essa música hoje, eu respeito a questão do... Claro, da manifestação individual. Mas que a gente tem uma falta de qualidade na música atual brasileira. Música que ninguém consegue compreender, às vezes, por que que está sendo ouvida aquela música. É, eu vi um camarada, um amigo meu, falar, escreveu um negócio no Facebook, ele falou assim, ele nomeou essas pessoas como mensageiros do nada. Sabe? Cara, eu achei genial isso. Mensageiros do nada, porque as pessoas estão falando sobre balada, sobre não sei o quê, sobre não sei o quê, e não estão transmitindo nada. É. É isso aí. Porque aí tem aquela frase, né? Pede-se o valor e ganha-se o dinheiro, né? É isso aí. Exatamente. Ainda bem que a gente tem você pra cantar pra gente no próximo bloco, Luiz. Que você, porque a tua música traz uma questão que é fundamental, alguma coisa boa pra dizer pro outro, né? E isso é que é bacana. Assim como a arte de cada um de vocês tem uma coisa boa pra transmitir pro outro. E é isso que faz da arte de vocês uma possibilidade de viver através dela e uma certeza de poder transmitir alguma coisa bacana pras pessoas. A gente vai pro próximo bloco e a gente vai ter o Lutz cantando pra gente. Eu volto só pra me despedir. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a arte. A arte como maneira de viver. A arte como estilo de vida. E a gente teve aqui, tem a Lu, o Fred, o Lutz, falando pra gente. Lu, só pra matar a curiosidade de quem tá em casa. Aqui, Luciano. Isso aqui é o molde, né? Isso. É o modelo. Vem assim. Vem assim. Vem cru. Vem cruzinho. E aí você vai e transforma nessa... Ah lá. É, rapaz. E assim tem vários. Muitos modelos diferentes. Muitos modelos, né? Com certeza, são muitos. É um leque bem grande de modelos. Você ensina, você transmite esse conhecimento, você dá aula? Sim, eu não muito, né? Por conta das crianças, eu ainda tô com duas crianças, uma de 11 e uma de 7. Mas existe... Não trabalho. Não trabalho. Existem, sim, outras pessoas que trabalham com a arte no Brasil e fora e que aplicam, se dedicam mais a dar curso, mas dou também. Entendi. E você, Fred, como é que você transmite o teu conhecimento? Você recebeu, você falou de um professor que marcou tua vida. Você transmite conhecimento? Com certeza, eu tô até a aproveitar pra falar um pouco do espaço. Pra quem quiser viver disso também. Tô até com a exposição rolando até dia 13 de fevereiro, são 12 peças exclusivas. E lá vai ter, já fizemos a primeira agora uma palestra e uma oficina de arte. E antes de fechar a exposição, vou fazer de novo. Onde é? Onde é que você tá? Fica na Lapa, no Espaço Grande de Alapa. E tem 12 peças lá, bem legal, bem bacana, um espaço bem legal. Legal. Mas eu acho que o principal da arte é assim, a gente não deixar morrer com a gente, né? Acho que a mensagem tem que continuar sendo passada. Porque, como eu disse anteriormente, somos usados como ferramenta de luz pelo nosso Deus. A gente tá tendo uma oportunidade muito grande de viver do nosso sonho. Eu não posso dizer que um dia eu acordo e apenas trabalho. É realmente meu estilo de vida. Aquilo ali eu faço pra alimentar aquilo que eu vejo como necessário pra minha vida. Então, pro pessoal que tá em casa, como eu já falei, tô repetindo e vou reforçar a ideia de que, se você tem o sonho, se você tem o caminho, se você acha que tem algum tipo de dom, não desiste não. Vá em frente. Se estuda, pra você evoluir. Não sei, faz o que for necessário pra você manter seu sonho vivo. Desde que a inquietação da arte possa se manifestar. Estamos aqui hoje mostrando isso, né? Eu, o Lu, o Lute, a música. Então, assim, a gente aqui é como prova de que é possível. Viver de arte, sim. Ainda é possível, sim. Ainda é possível, né, Lu? Com certeza. Viver de arte. Interessante que você... Saudavelmente, né? Saudavelmente. Porque tem gente que ainda... Feliz. É feliz. Acabar com essa história desse preconceito bobo, dessa associação boba de que quem vive de arte é vagabundo, não quer nada com a vida e tal. Não, isso é trabalho. Vocês trabalham muito, né? Com bastante concentração, né? Que isso é uma coisa... É bom pra mente também, né, Lu? Sim, é um prazer, né? É um prazer. Quando você trabalha com alguma coisa que você gosta muito, você não... Na verdade, você não trabalha. Quando você trabalha com prazer... Né? Você tá entendendo com uma coisa que você gosta muito e aquilo se tornou trabalho. É. É verdade. É o que a gente faz aqui na Boas Novas. Trabalha com prazer. Eu trabalho aqui com prazer. Eu gosto muito. Existe uma grande diferença, né? Entre você acordar e você ter que fazer algo que você não quer. É. Então, isso na minha cabeça já é um ponto totalmente negativo, porque eu tô andando e não sei pra onde. Eu tô perdido. É verdade. Eu acho que quando você já acorda com a tua diretriz, o teu caminho, que você sabe o que você quer, onde você quer chegar, ou de repente você já está e quer só permanecer nisso, é muito importante, tua vida brilha, tua aura brilha. Legal. Fred, obrigado, cara. Eu que agradeço a minha oportunidade. Muito bom bater esse papo com você. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, de coração. Legal. Lu, obrigado. Parabéns. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês, pelo trabalho de vocês, pela arte que vocês fazem. E obrigado por terem vindo. Obrigado. A gente te agradece, né? A história de vocês. Tá bom? Tchau, bebê. Lute. E você, cara? O seu... Um dom tão legal, tão bacana. Me identifico muito. Eu gosto de cantar também. Também faço música. Já está lançado o desafio. Você está convidado para participar do próximo CD. Maravilha. Legal. Que bom que você veio. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter contribuído com a tua história. Ter sido generoso de dividir tuas opiniões com a gente. Então, agora, com você, no Cabeça Pra Cima, o Lute. Muito obrigado. Até o próximo Cabeça. Tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Senhor, eu sou tal pequeno. E as lutas querem molir os meus planos, meu Deus. Eu, um pobre em pecado, dependente do Teu amor, vem me socorrer. Quando o medo me atacar, eu não vou retroceder. Porque sigo assim mesmo, é em Ti que eu vou crer. Quando o mal que me cerca, tentar me destruir, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti. Senhor, em Ti os muros caem, em Ti a dor não vai me abater jamais. Senhor, Tu és fiel, eu sei, vou confiar e ver. Teu cuidado, Tua mão, a Tua proteção. Quando o medo me atacar, eu não vou retroceder. Porque sigo assim mesmo, é em Ti que eu vou crer. Quando o mal que me cerca, tentar me destruir, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti. Senhor, em Ti os muros caem, em Ti a dor não vai me abater. Jamais. Jamais.